Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje vou atualizar vocês sobre a obra da piscina aqui na área externa do meu quarto Já foi feito bastante coisas por aqui, né? Vamos dizer assim que a parte mais chatinha já foi feita que é colocar o piso Já já vocês vão ver E hoje também o que eu quero fazer? Eu quero dar uma melhorada numa madeira que tem ali Uma madeira que eu acredito que ela seja bem bonita Porém ela tá pintada de verde Então eu vou descascar essa madeira, vou lixar, vou invernizar E vou deixar ela com aquele tom de madeira mesmo, aquele tom bonito Que eu acho que vai combinar super bem por aqui Esse vídeo ele vai fazer bastante barulho porque eu tô na área externa Tem um doguinho latindo ali, tem criança andando skate, passa carro toda hora Então já relevem esse barulho, tá? E aí gente, mais uma coisa que eu quero fazer aqui hoje É remover todos os varais que tem aqui Porque a minha lavanderia, ela é lá atrás Como ela tá uma bagunça, eu trouxe o varal pra cá Porém, o varal ele estraga muito a estética, né? E esse varal vai voltar lá pra lavanderia, né? Era uma coisa provisória, mas que foi ficando Então hoje vou tirar o varal daqui também E eu acho que isso vai fazer bastante diferença Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra você ficar por dentro de tudo que vai rolar nessa obra, fechou? Agora bora lá pro vídeo E essa área, ela tá assim, olha Como vocês podem ver, o piso já foi praticamente todo colocado E essa pra mim era a parte mais chata da obra, gente Porque é uma coisa que demora E enquanto não termina, parece que não evolui Ainda falta colocar aqui, ó Faltam duas placas aqui A gente não colocou ainda, porque tem uma tomada E a gente precisa decidir onde vai ficar essa tomada E desse lado aqui também tá faltando Ó, ainda precisa colocar aqui Aqui vão quatro placas E aqui também tem mais uma Então no total de sete placas daí Que é uma coisa rápida, né E meu marido consegue fazer em poucas horas E aí, resumindo isso Aí sim terminou a parte chata Que eu tava falando pra vocês Então, gente, deixa eu mostrar aqui, ó A madeira que eu quero melhorar É essa daqui Essa madeira, ela vai continuar aqui Deixa eu aproximar um pouquinho mais Vocês tão vendo que ela tá pintada de verde, ó Olha como que ela tá E eu vou descascar essa tinta E eu já vi que embaixo tem uma tinta rosa Então ela era rosa Depois pintaram de verde Então eu vou tirar toda essa tinta aqui Vou descascar tudo E vou tentar deixar ela com o tom da madeira E vou envernizar E aí os varais, né Eles tão aqui, ó São bem fininhos Nem sei se tá dando pra ver no vídeo, ó Eu vou tirar todos esses varais daqui E vou levar eles lá pra lavanderia Então eu vou tirar todos esses varais daqui E aí Então eu vou tirar todos esses varais daqui E aí Então eu vou tirar... E aí E aí Bom gente, tirei todos os varais aqui ó, estão todos aqui no chão E eu nem vou jogar fora esse varal, vou utilizar lá na lavanderia como eu disse pra vocês Agora sim eu vou começar a descascar toda essa madeira aqui Que eu tô ansiosa pra ver como é que é essa madeira por baixo dessa tinta Nossa gente, eu acho que não vai dar certo isso Porque eu tô tentando tirar a tinta aqui com a espátula Mas ela não tá saindo Olha o tantinho que saiu Ó, saiu só esse pedacinho aqui E tá bem difícil, sabe? Eu acho que com a lixadeira talvez ela saia Então vou testar aqui a lixadeira pra ver se dá certo Eu fiz um teste aqui com a lixadeira também não deu certo E eu tô meio que tirando na força, gente Mas olha, eu acho que não vai dar Porque essa madeira é muito grande e tá bem difícil de sair Eu tive a ideia de pedir pro meu marido a esmililhadeira E eu acho que ela pode ajudar Porque ela é uma ferramenta bem potente, né? Então acho que eu vou conseguir tirar agora com essa ferramenta aí dele Vamos ver A esmililhadeira também não deu certo Mas eu encontrei uma solução, ó Que é esse produtinho aqui que vocês já conhecem Eu utilizo pra limpar a minha casa É um removedor E aí, gente, eu testei numa pequena parte E deu muito certo Então eu tô passando Deixando agir por alguns minutos Depois eu venho com a espátula E tá saindo bem Deixa eu virar a câmera aqui Pra mostrar pra vocês O tanto que eu já consegui tirar Olha isso, gente Eu já tirei aqui, ó Praticamente metade da madeira Só falta esse pedacinho aqui Utilizando o removedor Então eu vou continuar aqui com ele Até eu finalizar E aí eu já mostro pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Esse vídeo poderia se chamar A saga pra retirar a tinta da madeira Porque é brincadeira Porque é brincadeira a dificuldade que eu tive Mas agora eu consegui tirar E eu vou mostrar pra vocês Como é que a minha madeira ficou Tinta removida com sucesso E a minha madeira ficou assim Agora eu vou lixar E depois eu vou envernizar E eu espero que ela ganhe aquele tonzinho de madeira Que eu gosto Que tem lá na minha cozinha Olha Aqui o meu marido Com a esmelilhadeira Ela ficou nesse tom aqui, gente E essa é a minha expectativa Mas vamos ver Eu já lixei toda a madeira Como vocês podem ver E agora eu vou passar o verniz Pra poder finalizar E o verniz que eu vou utilizar É esse daqui Na cor em buia E eu vou aplicar Somente uma de mão Porque aí fica um tom de madeira Que eu gosto bastante E olha o tom lindo Que ficou essa madeira Eu tinha certeza que tinha uma madeira Muito bonita aqui por baixo Bom, gente Estamos no dia seguinte por aqui E hoje eu tô muito ansiosa por esse dia Porque vai ser dia da gente destelhar aqui Vamos tirar todas as telhas do lado de lá E meu marido também vai colocar o revestimento nas paredes Então isso vai dar uma boa mudada no ambiente E também vai dar uma boa adiantada, né? Deixa eu mostrar tudo pra vocês agora Deixa eu mostrar tudo pra vocês 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 Como é que ficou aqui o nosso espaço Depois de ter retirado todas as telhas Ficou assim, gente Eu gostei bastante Deu uma claridade absurda aqui Também começou a entrar um ventinho bem gostoso Olha isso Deu muita diferença Vou aqui pro outro lado Pra ver se eu consigo mostrar pra vocês O ambiente inteiro Como que ficou Ó, ficou assim Aquela parte continuou coberta E aqui agora tá descoberto E agora meu marido vai fazer um muro aqui Vai fechar essa parte que tá aberta E aqui também ele vai aumentar esse muro verde Vai subir até a altura desses tijolinhos de vidro Pra gente ter privacidade aqui Mas infelizmente esse muro Ele não vai ser feito hoje, né Como eu disse pra vocês Hoje ele vai fazer Vai colocar revestimento aqui nas paredes E tirar a pele Então agora partiu colocar revestimento Vem, vem, vem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí ele também conseguiu Colocar aqui bastante, ó Mas ainda falta tudo isso aqui E também vai faltar no muro Que a gente vai fazer aqui Como eu já tinha dito pra vocês E é isso, gente Quando a gente conseguir evoluir um pouquinho mais Eu venho mostrar pra vocês Acompanharem aí o andamento da nossa obra E já adianto pra vocês Que o próximo passo aqui vai ser Fazer a pintura E colocar também papel de parede aqui Nessa parede E por fim a gente vai fazer a piscina Que a gente decidiu deixar ela por último Porque é uma coisa que não faz sujeira, né? Então vai ser uma coisa rápida Eu acredito, espero E aí vai ficar por último E eu fiquei super feliz com esse adiantamento Que nós conseguimos dar aqui hoje, viu, gente? Porque, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, viu? Eu gosto de obra Mas quando começa Eu já quero terminar também, viu? Porque eu não tô aguentando mais E aí, agora Com meu marido trabalhando É daquele jeito, né? O tempo que dá O tempo que sobra Mas não tem jeito, né, gente? Vai dar certo fazendo dessa forma Vou deixar meu Instagram passando aqui Caso você queira me seguir Lá é arroba a casa da Bia Super beijo pra você E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo